Bem-vindos de volta a Vamos Jogar The Last Story. Estamos aqui em uma fuga inusitada de casamento, onde a noiva está fugindo com o noivo. É, pra entender melhor, só assistindo o vídeo anterior mesmo. Porque o enredo deu uma reviravolta e tanto agora. Temos que ir pra ala militar. Até a sala de controle do canhão. Que é, pegando o elevador aqui. Beleza. Você deu um tranco na calista. A sala de controle está no alto do canhão. Como? Nem deixou escolher. Bem, não há ninguém por aqui. Tanto que esse canhão existe, o Count nunca vai desistir sobre essa guerra terrível. Por favor. Certo. Bom, acho que o único caminho que tem é esse. Então vamos ver. Check. Check. Não vale a pena esse pedaço? Amidst the dark clouds That engulfed the horizon A titanic form Drew ever closer It seemed that the Gurak Had successfully harnessed The power of the other half Of the outsider Their repeated assaults Upon Lazulus Castle Had been in order to steal certain secrets Of Argonne and technology And so The Gurak constructed A second moving forward A mighty fortress Of unimaginable strength And every one of its countless armaments Was aimed squarely At Lazulus Island Puxa, eis que somos surpreendidos de novo O enredo Dando várias voltas Esse aqui é Terroldino Ah, o que está com a nossa sorte hoje? Alguém está caminhando por uma luta? É o Gurak? Nós temos que encontrar Zael e Calista E também Deiber Mercenaries You will aid me We ain't doing nothing for you anymore So how about you get lost? We're done with this bloody castle There are plenty of people outside You need our help more than you They can be saved After the Barak have been dealt with Do you reckon? By the time we get round to it The city could be in ruins So be it then I was hoping to carry out a plan Which would wipe out the Gurak army In one fell swoop But with no protection My chances of success are slim Such a shame that so many Will needlessly have to die Escort me to the turret control room In the military wing I will draw out the full strength of the Lazarus cannon and annihilate their fortress Now you can really do that But of course I am the head of the house of Argonem And master of this island Lead the way I am going to be used as a A single dungeon A long dungeon She was in my group So let's see For the other We have to do it I am going to be able to walk To make sure There is a bit of the arrow I am going to be able to go There is a bit of the arrow You will get a good arrow I am going to be able to get a good arrow Eu preferia estar com a Sirene como líder do grupo, porque ela está com os melhores equipamentos e um nível melhor também, se bem que o LoL está com um bom nível. Como é que você deveria dizer quando eles vão desenhar um futebol? Todo mundo está em seu lugar! Uau! Que bom! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Aqui vai! O que? O que? Onde? Ele saiu de algum lugar com a Callister. A área esquerda está tremo! A direita de fortaleza pode ser destruída. Sim, as coisas não parecem bem. Lowell, elas estão derrubando mais de aquelas ac canonas gigantes. Merde! Eles só amam se arruinar o lugar, não é? Cuidado todos! Eu quero fazer isso! Círculo de cura? Podia ter, né? Mas a Mirin é... Sabor Vai... Depois levanta Out Out Ixi Tô com cultagem regressiva aqui de novo Ah, vamo lá Pã caramba Não, não acho que seja melhor o... O... Tá muito tarde Pô, tem um Círculo de cura aqui Beleza Acabou a batalha? Deixa eu pegar os atas Agressiva Segura de Blade Ah... Não, isso aqui é meu aliado Cadê o inimigo? O que é isso? Que diabos? Que diabos? Cadê? Ela tá lá em cima Nossa foda Boa Acho que eu peguei o cara Peguei Peguei Eu vou lidar com as coisas aqui Vá em frente e diga Zael Que ele não deveria esquecer a nossa promessa de cruzar os esforços algum dia Claro, eu lhe 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 Então não vá morrer em nós Ah... Ok, os Guraks chegaram Vou libertar os prisioneiros Ah... Tem uma coisa sinestrona lá Um.. Um... 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 Ah... Um... Uh... Estamos aqui. O que? Um milhão do seu prisioneiro? Sérgio. É essa própria parte disso? Explica por que eu tenho que fazer. Eu sei. Vamos usar isso. O que? Eu tenho um pouco de sucesso. Bem-vindo. Bem-vindo. Tem alguém vindo. Toma. Você já é? Hum... Bom, eu tenho alguém vindo. Deixa eu pegar os... Bastante dinossiga. Cadê o Razvegar? Opa! Tinha um carinha escolhido. Nossa, já é. Beleza. Hum... Nova habilidade para seu... Hum... Nova habilidade para o... Yuri... Ele para a esquerda. Entenda para a sala de controle. É... Deixa eu só ver se eu deixei alguma coisa para trás em termos de itens. E a gente ganhou algumas armas. Guruk Blade. Que não é melhor do que o que eu já tenho. Acho que eu não ganhei nada de muito interessante. Não. Então... Ah! Droga! Então vamos embora. Opa! Quase que eu caí no buraco. Item, item, item. Então parece que tem. Ok. Já estamos com... Ah! Dez minutos. Um pouco mais do que isso. Deixa eu só salvar. Sim, uns treze minutos. Muito pouco. Vamos seguir em frente. Loal! Uncle! Mole, por que? Explicidades pode esperar. Opa! Garak, o que você está esperando? Matem-os! Vamos fazer isso, Zale. Sim. Nós não conseguimos fazer o momento de fazer a sua posição. Nós não conseguimos fazer o momento de fazer a sua posição. Nós não conseguimos fazer a sua posição. Ótimo. Espera aí que eu tenho um mal do inimigo. Não! Estes tubos? Eles podem ter a energia que eu adorando no final, não é? A sua escaneidade, 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 a sua escaneidade. Não precisa ter cada um de seus braços que não conseguem fazer a energia. Out. Passar, trazer o pessoal de volta. Sim. Dota. Acelera. Ai, senti que eu vou colocando aqui. Não me sinto. Nossa, vai dar para aterrizar bem as armas. Não me sinto. Não me sinto. Mais uma briga. Matadeza, transforme não medievalmente. Excelente trabalho. Oixão de Stitch laçruz não vai desligar tão facilmente. Isto foi financiamento. Deve terí Россio que활os houve trocado uma das nossas tecnologias. É verdade. Para ter levado a esse nível em tão curto tempo, é um desafio impressionante. Mas ainda, isso irá no lugar. É hora que eles aprenderam o verdadeiro terror dos poderes de fora. Venha, mostre aqueles Garak-Bermen o significado verdadeira força. Por que você não responde? Eu sou o mestre desta ilha. Por que você não responde? Eu sou o mestre, isso é... Nós nos encontramos um caminho para a chapa mais profunda. Parece que a face está no meu lado. Ele tem o sorte do diabo, eu vou lhe dar isso. Isso é o caminho do mundo. Os grandes homens são definidos por sua capacidade de fazer o máximo de qualquer situação que enfrenta eles. Você tem o que você quer dizer? Você tem o que você quer dizer. Se você quer dizer, certo ou errado é para o victor decidir. Agora, Zael, conduz o caminho. Eu não me lembro. Não, eu não me lembro. Eu não me lembro. Esse passage deve nos levar para o ex-crito. Eu o ativarei diretamente. Para o ex-crito, proteger esta ilha deve ser uma tarefa tão simples. Hahahaha! E o reenvolucionários? Mais! Eu vou lidar com eles. Vocês vão atrás. Oh! Você pode ser... Uma vez em um tempo, certo? Eu vou te torcer. Parece bom. Vamos fazer isso. Certo. Você, Sirena. Ok, ela foi junto com Zael e Callista. E Mirrenia. Nossa, meio trêmulo essa imagem. Não é não? Não ficou muito bem, eu acho. Capítulo 34. Base do canhão. Não vamos esperar para Lowell e Mirrenia? O Role disse para ir em frente. Alguém está em frente? Agora sim. Acho que já é uma boa hora para encerrar o vídeo, né? Temos... O quê? Ah... 54... É... Deixa eu ver. É... Quase 20 minutos de vídeo. Então tá bom. Então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.